Brasil O Brasil O meu amor Terra de nosso Senhor Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Vos vai Abre a cortina do caí Combina Cada outro Grande Grande Coisa demita Abre a cortina do passado Abre a cortina do passado A cortina do passado É todo A cortina do passado Joga pra fora Fechando Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.